Comprei o escritório da pessoa que me deu o meu primeiro emprego. Não tinha dinheiro, não tinha nada, eu tava no seguro-desemprego, tinha acabado de sair do seguro-desemprego. Com seis meses de abertura, a gente conversou e ele queria vender a carteira e eu acabei comprando. A gente passa muito perrengue na vida, né? E aí um desses perrengues a gente acaba tendo que ter algum tipo de suporte, né? Então eu apresentei o projeto, o banco aprovou e aí deu tudo certo. E a carteira até hoje ela é lucrativa, né? Então às vezes a pessoa quer querer ser escalada dessa forma, é uma forma de escalar. E aí